Fala rapaziada, olha nós encerrando a pesca hein galera, olha o que que nós pegamos hoje galera Pegou pouco homem hein, piauzão hein, ó calma, tá vivo Eita, olha o piauzão hein galera, eita piauzão, foi pra vida hein galera, um hein, vamos contando aí Olha o piau aí ó, eita coisa hein, piauzão aí galera, eita coisa, tá vivo será? Vem embora hein, peixe morto eu não solto não hein, tem curimba vivo aí Três hein galera, três hein, olha o piauzão aí ó, olha o piauzão, carona dela curimba, é pior Tá vivo, tá vivo, tem curimba vivo aí, foi embora hein, perdi a conta Mas acho que essa foi a quarta hein, com as peixes Cinco, ó Deixa ele sozinho hein, seis, isso que é piau hein Oita, seis O piau aí galera A carona dele, sete Olha a curimba hein Oito Ah, curimbo nessa aqui deu mais de um filho hein Hã, nove Só se tiver viva que ela vai Eu vou morrer o pai tudo hein Ó, vai Dez E treze Onze Doze Doze E eu tô só afundando aqui na lama Você tá doido, doze, treze Vai embora curimbinha Quatorze peixinhos Que Deus abençoa a gente hoje hein galera E eu vou fazer o que? Retribuir né A curimba agarrou na lama aí Ó Foi embora Quatorze peixão pro Paropeba hein Eita Obrigado Jesus Obrigado Senhor E deve sair mais peixe aí galera Mas a gente não vai mostrar não Deus abençoe Tamo junto